E aí pessoal, vamos analisar aqui o kit lixo com pouquíssimas ferramentas usando um setup que eu ensino no meu curso que você pode colocar aí e fazer em qualquer em qualquer plataforma, que é o setup com as seis médias, seis médias exponenciais na mesma sequência do Ficuro. E aí dessa forma, principalmente para quem nunca nasceu um gráfico, você vai conseguir saber onde é que está o preço. Se está no início, está no fim, se está no meio. Então é muito fácil você identificar a sua posição através dessas médias. Vou colocar aqui, elas já estão prontas. Eu uso esse indicador aqui chamado Difusor, que parece o Santo Banda do Ficube. Ele tem quase em todas as plataformas, ele foi desenvolvido pelo André Moraes. Mas por enquanto eu vou tirar ele só para a tela ficar maior. Bom, esse é o setup com as seis médias exponenciais, 17, 34, 72, 144, 305 e 610. Então a primeira conclusão aqui que você tem que tirar é, que para que eu tenha confiança que via varejo vá subir, as médias elas têm que estar alinhadas positivamente. Então ela tem que estar alinhadas positivamente na ordem crescente. Então a gente já vê que neste momento elas não estão alinhadas. Falta aqui, a 72 vir para cá, debaixo da 34. E aí depois a gente ficaria com 17, 34, 72, 144, 305 e 610. Então de cara, o que que você já conclui aqui? Pô, está faltando pouco para alinhar positivamente. E alinhando positivamente, isso aqui é um forte indício de volta para a tendência de alta. E outra conclusão que você consegue tirar também, é que o papel ele veio fazendo, ele estava em tendência de baixa. O que que é tendência de baixa? Eu ensino isso lá no meu curso. Você tem topos e fundos descendentes. E aí você quebra essa tendência fazendo um topo. Obviamente que essa tendência tem que ser quebrada quando esse topo aqui for quebrado, né? Aí ela faz um fundo, beleza. Fez um topo já fazendo um pivô de alta aqui. E se você colocar a linha aqui, ó. Quase também fez um pivô nesse ponto, né? Estou falando. Aí depois fez outro topo e fundo ascendente. Fez o pivô de alta. E aí o ideal, né? O ideal é que você faz uma retração desse movimento aqui. Para quê? Para ver se essa retração segura e o alvo seria lá em 17,29. Mas o que que aconteceu? O peso foi mais forte, né? Aquela brincadeira da corda que eu falo. No limite da estabilidade, o preço deveria responder aqui. Não respondeu, porque o peso da corda era 50 quilos e botaram 100 quilos. Então ele arrebentou e veio aqui embaixo. Então isso preocupou. Até porque ele até perdeu esse fundo. Perdeu esse fundinho aqui, ó. E aí agora a gente está no momento de decisão. Se você quer entrar na via varejo, agora não é o momento. Se você quer sair da via varejo, se perder essa média aqui, que é a 305, é hora de sair. E perder é fechar o Mackendo aqui embaixo. Fechou o Mackendo aqui, ó. Se nascer a Mackendo aqui embaixo, já é extremamente perigoso. Uma Mackendo fechada abaixo dessa linha, a grande chance é que via varejo venha a R$12,00, tá? Então aqui você já começa a se situar. Que você está numa situação de perigo, se você tiver a comprar. Tá? Por outro lado, você também tem uma perspectiva de que... O papel pode reagir exatamente aqui. Nesse ponto. E a gente pode até traçar aqui, ó. A gente faz uma retração de Fibonacci daqui. Que é essa alta toda. Até aqui no topo. E olha onde vem a retração 13,89. Exatamente na 305. A 305 é uma retração. É uma mima... É a segunda média exponencial mais forte aqui nesse nosso setup. Que está em cima da retração. Tá vendo? Então... O que a gente pode esperar daqui? Se reagir ali, você já pode traçar um alvo. Se ela começar a subir nesse ponto, o alvo de via varejo é 18,89. E aí a gente teria esse pivô aqui, como 16,22, com um ponto de resistência. Resistência. E aqui a gente tem um ponto de suporte. Que é o da retração de 13,89. E aí você decide o que você vai fazer. Sem tentar adivinhar para onde o preço vai. Uma candle de alta aqui. Superando essas duas médias. Uma candle de alta vai te dar já a perspectiva de que realmente ela vai reagir. Está reagindo a retração. Beleza. Mais uma candle de alta. Acima das médias 17,34. É a tua confirmação de compra com alvo aqui em 18,57. Sabendo que ela pode fazer isso. Sentir a resistência, não passar direto. Vim aqui, fazer uma retração. E depois vim para o alvo. Se você quiser, você pode até vender aqui. Mas nada sobe em linha reta. Como aqui, está vendo? Fez uma pullback. E depois voltou a subir. E é o que eu acredito que possa acontecer aqui, caso elas respondam aqui. Se não, via varejo, vem aqui embaixo na faixa dos 12 e 10. Está ok? Todo esse setup e essa forma de fazer análise estão lá no meu curso. Que é dividido lá por candles, por médias móveis, por expansão e retração de Fibonacci, como traçar suporte e resistência e como operar figuras. O link está lá na bio. Se você quiser dar uma olhada, tem uma apresentação lá explicando sobre o curso. Valeu? Se gostou, curta aí. Compartilhe com os amigos. E não esqueça de seguir o nosso perfil e o nosso canal lá no YouTube. Um abraço.